E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha luminária em formato de lua Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo ou não Se você tem uma dessa, se você quiser uma dessa, tá bom? Eu já tinha visto em algumas fotos por aí e eu fiquei me perguntando se era pelo Photoshop ou não Até que eu vi um youtuber aí famoso com uma dessa que ele ganhou E aí eu fui ver o preço e era quase 300 reais Então o que aconteceu? Eu falei, nossa, sem chance, né? 300 reais em uma luminária não dá A diferença é que essas mais caras, elas têm uns dois ou três tamanhos de lua E essa aqui é um tamanho só Mas até aí, né? Tudo bem Quanto eu paguei? Vou mostrar nesse vídeo para vocês também E já vamos mostrar a luminária Aqui no vídeo a minha câmera solar não é tão boa Mas olha, eu vou aproximar aqui para vocês verem Tá vendo aqui? Como ela é? Ela não é tipo um pedaço de isopor, tá? Ela é assim, ó Furada, como se fosse a lua mesmo E o material dela é assim, ó Eu acho que é resina Não joguei no chão para ver, né? Se ela vai quebrar ou não Mas eu acho que é resina Parece um isopor, mas não é Então, beleza Vocês já viram aqui a textura dela E agora vamos para a outra parte Esta aqui de baixo Tá? Foi passar a cola aqui, né? Tem uma bateria aqui dentro Este buraquinho preto É onde você vai carregar a sua lua E este outro aqui, deste tamanhinho É o sensor que vai pôr as três cores da sua luminária de lua Então vamos lá É... O que mais que vem na caixa? Vem este pezinho aqui Que você só precisa pôr assim, ó Entendeu? É do jeitinho que eu queria mesmo Que eu tinha visto É assim, ó Quanto que eu paguei? Eu não achei tão barato assim Mas é porque às vezes eu Acho uma coisa cara E a maioria acha barata Então não é a mal da minha vida Então esta aqui foi R$60 E eu comprei em uma loja chinesa Mas não foi em site Sabe aquelas lojas do centro de São Paulo? Então Foi ali Só que não foi nem no centro da cidade Do meio de São Paulo Foi na minha cidade E eu encontrei por um acaso Esta luminária Mas eu vou passar o nome dela aqui E quem sabe vocês conseguem, né? Ó Aqui Essa é a caixa É a caixa dela Tá? Pá Decora bem Porque não tem muita especificação nesta caixa não Está escrito aqui Moonlight Né? Aqui está em chinês O que está escrito 3D E aí, ó Moon Lamp Lamp Talvez você consiga achar assim, ó Lamp É... Foi feita na China E... Importado e distribuído por H19 Comércio Importações Talvez você procurando assim também Você ache Foi fabricado na China Data de validade indeterminada Então é esta caixinha aqui Tá bom? Como carregar a sua luminária Lembra do furinho que eu falei, o preto? Então Olha aqui, ó Tá vendo? Bem fininho mesmo E vem o USB Então você pega a sua fonte do carregador Conecta aqui O celular, né? E espeta na tomada E aí tem o furinho aqui O preto E aí você vem este aqui E você põe na luminária O que é assim que fica mais fácil Pronto, ó Deixa lá Vai mostrar uma luzinha azul aqui E... É isso Carrega Agora A parte mais legal, né? Eu vou apagar a luz Não vai mostrar tanto Porque no vídeo eu já tentei gravar E não mostrou tanto quanto é pessoalmente Então eu espero que vocês consigam também uma dessa E vocês vão ver como é que ela fica Ela fica muito bonita Então, pera aí Pronto Luz apagada Vamos lá Ó Um toque Ó Um toque E ela fica assim Vou deixar assim, ó Outro toque Olha isso Essa daqui é a minha favorita Ela é toda amarela Olha que linda E... Ou por último Aqui vai parecer que é igual ao primeiro Mas ele é bem mais fraquinho Bem fraquinho mesmo Ó Olha que linda que ela fica Aqui é o fundo, né? E aí desliga Então Um toque Dois Três Três Esse aqui fica um amareladinho Tá? E eu gostei muito Valeu muito a pena Vou deixar esse amarelo aqui Que é o que eu mais gosto Olha isso Demais, né? E é isso, gente Deixe seu like Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Você tem uma dessa Você gostou Da sua? Quanto você pagou? Me fala Quanto você pagou? Vai nessas lojas Chinesas mesmo Que vocês vão encontrar Alguma coisa Pelo menos parecida com essa Já mostrei aqui No prazo pra vocês E Muito obrigado Por assistirem esse vídeo Até o próximo E não deixem de se inscrever Não deixem de se inscrever